E Ele tem nos dado mais do que merecemos e até mesmo do que precisamos, né? Deus seja louvado por isso. Evangelho de João. Queria pedir que a nossa irmã Gabriela ajudasse, pegue as folhas ali na gaveta das crianças, dê uma pra Lorena, uma pra Anadas e tem a Sara aqui também, que é a atividade das crianças aí no momento do culto, tá? Por favor, irmã. E depois o tio Felipe vai verificar esses desenhos aí, o que entenderam da mensagem. Capítulo 12 do Evangelho de João. E hoje vamos avançar aqui um pouco mais neste glorioso Evangelho. João 12, verso 37 ao 47. Perdão, até o 43. 43. Esperar. São as crianças de 3 a 4 anos, né? Então tem o campo do desenho, o papai ajuda aí, tá? As crianças. O que entender e dar mensagem, faz um desenho. E quantas vezes eu falar a palavra Deus ou Jesus, já me cobraram do Espírito Santo uma criança, tá certo? A Anadasa cobrou lá. Vou colocar depois um campo do Espírito Santo. Aí faz uma marquinha, tá? Toda vez que eu falar Deus, aí faz um risquinho. Ou falar Jesus, ou Cristo, faz um risquinho. E assim elas estarão atentas aí à mensagem, tá bom? João 12, verso 37 a 43, diz o seguinte. Mas, apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem tem acreditado em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 39. Por isso, eles não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Ele cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com seus olhos, nem compreendam no seu coração, e se convertam, e eu os cure. Verso 41. Essas coisas disse Isaías, quando ele viu a glória, e dele falou. 42. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga. Verso 43. E último. Porque eles amavam mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. Vamos orar? Um texto, bem impactante, esclarecedor, porém, sem o Espírito aqui, para a nossa condução neste culto, são apenas palavras e letras. Vamos orar, para que Deus nos dê graça, e nos ilumine, para a compreensão. Oremos. Eterno Deus e Pai, aqui estamos, perante a sua palavra, perante, Senhor Deus, as Escrituras, a qual Deus tem poder para salvar o homem. Porque aqui está contido o Evangelho de Jesus Cristo, o meio determinado pelo Senhor, para fazer o chamamento eficaz, nos indivíduos. e cremos no poder dessas palavras. Cremos no seu Filho Jesus, pois a sua palavra nos revela. E Deus, necessário é o teu Santo Espírito, para nos conduzir, para nos exortar, para nos santificar, mediante a tua palavra. Salve, Deus! Traga, Pai de amor, para o reino de luz, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Cremos, Deus, na sua eficácia, no seu poder, na sua soberana vontade, Pai. Mas que a sua igreja, seja fortalecida, esteja, Pai de amor, recebendo o seu punhado. E assim, Deus, possamos crescer, em graça, e em conhecimento. Obrigado, Pai. E eu, como miserável homem que sou, pecador, que estou incumbido nesta noite, de trazer a mensagem, que o Senhor perdoe as minhas falhas, e os meus pecados, Senhor. Que o sangue de Cristo, fale por mim, e que neste momento, Deus, a instrumentalidade, da minha vida, pelo Espírito Santo, conduzindo, seja aqui, Pai de amor, eficiente, para cumprir a tua vontade, e os teus decretos. Obrigado por tudo, Pai. É o que oramos, agradecidos por este momento, no nome santo de Jesus. Amém. João 12, verso 37 ao 43, contém palavras esclarecedoras, e palavras, irmãos, fortíssimas. Porém, é necessário, nós prestarmos atenção, no que que esse evangelho, nos comunica. Na última sessão, nós vimos um apelo de Cristo. Vamos revisitar o verso 36, por exemplo. 35 e 36, o apelo de Jesus, a essa multidão, que está ali presente. Então, Jesus disse-lhes, ainda por um pouco de tempo, a luz está convosco. Andai, enquanto tem luz, para que as trevas não venham sobre vós, pois quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirou-se, escondendo-se deles. Então, amados, diante deste apelo de Cristo, ele termina as suas palavras e retira-se. Essa foi a última sessão pregada, essas foram as últimas palavras aqui, expostas para os irmãos. Mas nós devemos olhar o resumo de todo o ministério público de Cristo. que por mais de três anos, um pouco mais de três anos, Jesus tinha se apresentado ao povo de Israel como Messias, como Filho de Deus, como Salvador. Várias declarações como eu sou o pão, eu sou o enviado de Deus. Ele deixou claro isso em seu ministério, mas não só falou. Ele proclamou o Evangelho, proclamou o Reino de Deus com autoridade. Porque, amados, os milagres que Cristo efetuava era a própria demonstração de que este reino inaugurado por ele era um reino de autoridade e poder. Ele fundamentou suas reivindicações por ensinar com poder e autoridade inigualáveis, sem iguais. Ele também havia realizado obras miraculosas que ninguém jamais tinha feito. Amados, mesmo assim, mesmo com toda a autoridade, mesmo com todas as provas, muitas pessoas ainda rejeitavam. E uma das perguntas, quando, por exemplo, eu comecei a minha caminhada cristã ao ler os evangelhos, eu caí nessas perguntas. Por que essas pessoas não creem? Eu ainda falava, né, na minha... Que pessoas idiotas, pessoas que estão... Está claro que Jesus é o Filho de Deus, está aqui, refetou a nome lá, e eles não creem. Por quê? Por quê? Por quê? Mas existem motivos. Existem motivos. E hoje, nós estamos diante de um texto que explica o porquê que as pessoas rejeitam Jesus. Explica fatalmente. Esse é o texto que podemos utilizar para justificar a descrença de muitos. Amados, estamos aqui diante da partida final de Cristo. Ele está diante da cruz. Tanto, amados, que após essas declarações do verso 35 e 36, nós vemos que ele se retirou, ele se escondeu dessas pessoas. literalmente, ele estava escondido deles. Mas o verbo aqui, empregado, escondeu, tem um sentido reflexivo. Ou seja, amados, uma ação no próprio sujeito, que é Cristo. O versículo 37 mostra também claramente que, de fato, este foi o fim, isto é, o fim do seu ministério público. Jesus já está prestes a ser crucificado, irmãos. Não terá mais milagres. Não terá mais um anunciamento, como ele fez este apelo, olha, crede na luz. Não. Já estamos chegando ao fim. A luz está para ser extinguida deste mundo. Claro que eu falo isso alegoricamente no que se diz respeito ao tempo que ele tem na terra. E agora, irmãos, nós vamos se deparar com um parênteses, digamos assim, de João. Explicando a rejeição dessas pessoas. A partir do verso 37, eu te convido agora, expositivamente, acompanhar na sua Bíblia, como que João justifica esses atos dos incrédulos. Veja só no verso 37, utilizando a versão King James, aqui atualizada. Ele fala mas, ou no verso na King James 1611, está mas também. O evangelista, ele utiliza aqui, amados, essa conjunção. Veja, mas, embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. João, ele se vê aqui na necessidade de exemplificar o porquê que eles não creem. Começando com uma conjunção. mas, essa conjunção, amados, é uma partícula adversativa, ou seja, que coloca como um oposto para marcar a reação dos judeus após fortes declarações do verso 35 e 36. É como se João estivesse dizendo, ó, mesmo diante dessa declaração fortíssima, credes na luz enquanto ela está entre vós, mesmo assim, veja a reação deles. João está chamando nossa atenção. João está falando, olha, mas, mas, mesmo diante dessa declaração, olha como eles reagiram. Isso, para mim, para você, João está chamando a nossa atenção, irmãos. Ele diz, embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, amados, não era ouvir falar, ah, eu ouvi falar que Lázaro foi ressuscitado, que acontecia também, a notícia corria, mas, essas pessoas, se você lembrar o relato da ressurreição de Lázaro, esses líderes judeus estavam presentes, eles estavam no luto de Maria, de Marta, eles estavam lá, Jesus chamou eles para fora, estão lembrados disso? Eles saíram da casa, seguiram Maria, e foram diante do túmulo, e Jesus envolveu eles no milagre, envolveu de que forma? Retire a pedra, tira as ataduras, para enfatizar aqui, amados, o peso da responsabilidade, João fala, embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, ele enfatiza a luz que brilhou intensamente, essa luz brilhou e ainda brilha, irmãos, e ainda permanecia entre eles, o autor parece explicar de que forma que esse reino de Deus chegou a esses homens, como eu disse em Mateus 4, o primeiro sermão de Cristo, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, ou seja, Cristo no seu ministério apresentou o reino de Deus para essas pessoas, como? Pregação, demonstração, amados, a própria presença de Cristo era a luz, seus milagres demonstravam seu poder, expulsar demônios, por exemplo, demonstrava sua autoridade, de que ele prevalecia sobre essas hostes, esse é o reino milenar de Cristo, esse é o seu reinado, o poder às portas do inferno não prevalece sobre os eleitos de Deus, é impossível, esse reino foi levado aos homens, a luz brilhou diante deles, mas João complementa, não creram em Jesus, não creram, e perceba o tempo imperfeito do verbo creram, eles não estavam crendo, o tempo imperfeito é um tempo que mostra uma constância, não um tempo definido aqui, agora, não, eles não estavam crendo, em momento algum, o que é incrível, incrível, mas a triste realidade, meus amados irmãos, é que isso permanece até hoje, os milagres são apresentados diante da vida das pessoas, são, a sua vida é um próprio milagre, a minha vida é um próprio milagre, se você realmente é um crente de Jesus Cristo, você é o contraste do mundo, as pessoas olham para você, pelo menos deveria, e estabelecer esse contraste, ali está a luz de Cristo, a luz está brilhando, o evangelho continua sendo propagado, na África, em Mogi das Cruzes, em todos os lugares, o evangelho continua, vidas estão sendo transformadas, constantemente, e mesmo assim, as pessoas se recusam a aceitar Jesus com uma fé viva, com uma fé genuína, os sinais que tão claramente testificam do caráter exaltado daquele que o realiza, e que tinha sido um auxílio para o desenvolvimento da fé dessas pessoas, não eram considerados em seu significado verdadeiro, as pessoas olhavam o milagre e transformavam em que irmãos? Transformavam em benefícios, ah, queremos comer mais pães e peixes multiplicados, queremos receber, receber, e algo que me assusta na cristandade de hoje, irmãos, é esse desejo consumista na igreja, as pessoas acham que devem vir à igreja, e a igreja deve servir a elas, tem que ter tudo, tem que ter condicionado, a cadeira limpa, o cheiro desinfetante, tem que estar tudo pronto, o sermão tem que ser bíblico, a igreja tem que ser bíblica, o pastor tem que dar o melhor sermão, senão eu não estou contente, um desejo consumista, aonde a sua preocupação deveria ser apenas, eu quero ouvir do evangelho, eu quero ouvir da palavra de Deus, amados, não crer em Jesus, mas isso significa que no meio desses não tivesse alguns, né, que cressem, embora houvesse exceções aqui e ali, nós conhecemos Nicodemos e outros, e com, com quanto todas essas exceções tomadas em conjunto, constituísse um grupo grande, porque a grande maioria não creu em Jesus, em devidas proporções, o que você acha? Que a massa maior, a torcida maior é quem era, os a favor ou a contra de Cristo? É nítido pelos relatos do evangelho que a maioria não creu, a maioria deixou de lado, no geral, Israel ficou cada vez mais endurecido espiritualmente, insensíveis às obras e às palavras de Cristo. Ainda que muitos estivessem convencidos que ele era realmente o Messias, outros estavam cada vez mais mergulhados em trevas. Olhos, possuem olhos, mas não veem. Isso já deveria começar a causar um certo temor em nossos corações. A realidade espiritual de Israel, irmãos, é uma realidade tenebrosa que levou o Cristo a chorar. Chorar. E isso deveria nos fazer chorar também. O fato de que a incredulidade em face de tais provas poderosas, irrefutáveis, deixa claro a limitação das apologéticas, ou seja, as defesas que nós fazemos. Isso nos leva a pensar, esse texto nos leva a pensar do que adianta defender, defender doutrinas para pessoas que não querem crer. A questão não é defesa, irmãos. A questão não é provas. A questão é um estado do coração. Essa é a questão. E nós se preocupamos em elaborar um evangelho robusto, com detalhes, não estou dizendo que isso é ruim, mas às vezes entramos em debates querendo explicar por A mais B de que a pessoa está errada e eu estou certo e às vezes a questão não é essa. A apologética ela perde espaço onde não existe coração regenerado. Não adianta. Existem alguns cristãos nominais que querem entrar e se degladiar em debates mas a questão não é. Você é salvo, meu amigo. Falar de doutrinas, falar de conhecimento bíblico, maturidade cristã, nem mesmo para cristãos o autor de Hebreus faz uma pausa, estão lembrados? Vocês não estão prontos. Vocês são crianças na fé. Quem dirá para quem não tem um coração regenerado? É perda de tempo. Uma das perguntas que eu faço geralmente antes de pregar o evangelho com alguns céticos, não com todos, com alguns céticos, aqueles que gostam de argumentos, gostam de provar, eu pergunto como é que você encara a palavra de Deus? Qual a sua concepção quanto a palavra de Deus? Se a pessoa diminui a palavra, se a pessoa já começa a entrar em argumentos, não, isso não é bem assim, isso é no contexto da época, eu já reduzo meus argumentos só em meia dúzia de palavras. Dentre elas, se arrependa e creia. Só. E vou embora. Jesus está oferecendo sinais, maravilhas, expulsando demônios, ressuscitando mortos e as pessoas? Não é. Ele não é homicídio. Não creio, não creio, não quero crer. Verso 38. para cumprir a palavra do profeta Isaías que disse Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O evangelista começa aqui a fazer aplicações no Antigo Testamento. E ao utilizar essas palavras, são palavras tenebrosas. Vamos entendê-las? Qual é a primeira palavrinha aí no verso 38? Para. Para. O original grego vai trazer a palavra para. E a palavra para é uma conjunção grega do grego rina. Ou seja, para cumprir o que denota o que? A explicação do porquê as pessoas não creram. Ele apresentou que Jesus fez milagres, deu provas indizíveis, correto? E mesmo assim não creram. Agora no verso 38 ele explica o porquê não creram. Para cumprir a palavra do profeta Isaías. Uma única palavrinha para já explica o que ele está querendo dizer. incredulidade, rejeição, encontradas em Israel não estava, é claro, fora dos planos de Deus. Pelo contrário, foi para cumprir a palavra do profeta Isaías como uma cláusula que nos apresenta um propósito. A incredulidade dessas pessoas e ainda hoje estão dentro dos propósitos de Deus. A incredulidade dessas pessoas é da vontade de Deus. Essa é uma declaração forte, que muitos pastores não têm nem capacidade, coragem de falar. A incredulidade de muitos é da vontade de Deus. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Por quê? Se tudo isso que está acontecendo, essa rejeição, o próprio evangelista para cumprir a palavra do profeta Isaías, o que ele está querendo dizer? Que os decretos de Deus precisam ser concluídos. Essa ordem divina exige que eles que abrem um parênteses e destaque por vontade própria sejam endurecidos. Quando o faraó, por exemplo, endureceu seu coração, Deus executou seu plano. Apresentar todas aquelas pragas e derrubar todos os ídolos pagãos dos egípcios. Romanos 9, verso 17 vai falar isso. Pode colocar aqui atrás. este ato de endurecer deve ser entendido em simplesmente o indivíduo por agir na sua natureza a qual Deus controla por graça e qual ele pode infundir ou não segundo seus propósitos. Infundir graça e não pecado. Contudo, a responsabilidade e a culpa são inteiramente do pecador. O endurecer porque você pensa nossa, pastor, como que Deus decretou a incredulidade desses homens? Decretou a partir da própria natureza que eles tinham. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem não peque, irmãos. Todos pecaram. Todos são opositores de Deus. Todos. Essas crianças que nascem opositores tão lindas, né? Aí você olha para essas crianças e fala são inimigos de Deus. Inimigos. Está na palestra mais um aqui, ó. Que cremos que na soberana vontade dele ele venha com graça e mude essa realidade. Mas até então contrários a Deus, opositores, rejeitam, odeiam as verdades. Então Deus decreta na sua vontade endurecer essas pessoas. A partir do quê? Da própria vontade que eles têm. E claro, Deus pode infundir graça, uma graça comum para que essas pessoas pequem menos? Pode. Se não, pense comigo, se todos nós ou todas as pessoas, todos os incrédulos fossem deixados no seu ápice de imoralidade. Ia estar uma matando o outro. Não ia ter ordem. Ia ser um caos completo. Quem equilibra isso? Quem equilibra? Por que uns não têm o desejo tão ávido de matar e outros têm? Quem equilibra isso? Todo mundo é estuprador? Todos os homens são estupradores? Não. Por quê? quem equilibra isso? Deus. Com graça. Quem impediu Abimelec de possuir Sara? Deus. Deus. Mas como também existe os Lázaro, né? Lázaro aquele lá que morreu, que matou um monte de gente. Aí eu pergunto, isso estava fora dos decretos de Deus? Aquelas mortes? O desejo pecaminoso, o endurecimento do coração daquele homem estava fora do controle de Deus? Dentro dos decretos, irmãos. Era da vontade de Deus. Quando as torres gêmeas foram atacadas, John Piper falou, isso é bom e justo. E caíram matando em cima de John Piper. É justamente o que estamos vendo no texto. Porque eles estão prestes a fazer o quê? Crucificar o Filho de Deus. E isso é ruim? Isso é bom e justo da vontade de Deus. Romanos 9, 17, veja o exemplo de Faraó, pois a Escritura diz ao Faraó, eu o levantei, eu o levantei, exatamente com este propósito, dois pontos, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado e em toda terra. A dureza de Faraó era da vontade de Deus? Deus o criou e o fez para aquilo. Que Deus mal é esse? Mal? Mal? Eu exemplifico, amados, como Francisco Tourinho exemplifica. Tudo que criamos, tudo que o homem cria, tudo que é criação, vamos lá, vamos mais além, tudo que é criação é feito para servir. Criaram a cadeira para quê? Qual o propósito da cadeira? Servir o homem, para sentar. Criaram a mesa para quê? Para sentar. Deus criou o homem para quê? Para servi-lo. A criação foi feita para servi-lo. Uns são vasos de honra, servem honrosamente e outros desonram. nós. Essa é a soberania de Deus, irmãos. É assim que Deus rege a humanidade. Queira você bem, queira você mal. O texto é muito claro, olha, mais um texto, não precisa mais usar Romanos 9 apenas, está aqui um texto, por que que eles não criam? Para cumprir a palavra do profeta Isaías, que há mais ou menos 800 anos antes havia profetizado isso. uma cláusula também que nos traz um conforto tremendo irmãos, porque as pessoas tendem por olhar para os decretos de Deus, olhar textos como esse e achar perigoso e só encontrar medo, temor, não, existe conforto aqui amados, por que? o endurecimento de Israel serviu como meio para que o plano de Deus fosse executado, ele levou Jesus à cruz e também a sua coroa, a sua humilhação, mas também a sua exaltação, somente aqueles como Isaías, que pela graça de Deus tiveram o privilégio de ver o fim desde o começo, a glória de Cristo na ignomínia, na vergonha, podem aceitar isso sem protesto, assim como a rejeição ou adoção são dádivas celestes e soberanas do Criador, você tem dúvida de que os réprobos de certa forma também glorificarão a Deus? Como? Deus manifestará sobre eles seus atributos, a ira, a justiça e já tem demonstrado a sua paciência com eles, a criação serve ao Criador irmãos, agora o justo glorifica com certeza muito mais, porque tem todos os atributos de Deus comunicáveis a ele, como a misericórdia, como a paciência, então um eleito é a própria luz de Deus, nas suas devidas proporções, a doutrina da eleição irmãos, é uma doutrina bíblica, Deus elege, Deus governa da forma como ele deseja, isso é um dos pilares nossos da fé reformada, Romanos 9, é um texto muito semelhante, veja o que ele diz do verso 11 a 15, todavia, ele está falando de Jacó e de Esaú, dois homens, dois indivíduos, todavia antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o veja, o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, o que ele falou do faraó no mesmo capítulo? O propósito de Deus, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição, conforme a eleição, então esse conforme a eleição é o que justifica tudo que ele está falando, essa é a doutrina que Paulo tem em mente quando ele aborda esse assunto, eleição, e não tem como você rejeitar, você pode pegar os manuscritos originais, restar essa palavrinha lá, eleição, permanecesse, ou seja, é da vontade de Deus que essa doutrina permaneça, sim, não por obras, mas por aquele que chama, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, pode passar, como está escrito, amém Jacó, mas rejeitei Exaú, e então o que diremos, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, Deus é obrigado a amar a todos? Não, ele ama quem? Ele quer, ele é o criador, não é você, não sou eu, ele é o criador, ele governa, ele sustenta, nós somos criaturas, irmãos, e o texto continua, citando Isaías, João fala, Senhor, quem creu em nossa mensagem? essa citação, amados, é de Isaías 53, verso 1, o rei de todos os profetas, profeticamente retrata Cristo, e seus embaixadores fiéis, como exclamando, Senhor, quem creu em nosso relato, literalmente, naquilo que foi ouvido de nós, de nossos lábios, o profeta, ele fala isso na condição de Israel, em Isaías 53, mas remetia a quem? A Jesus Cristo, a mensagem da salvação, o evangelho, e ele ainda complementa, e a quem foi revelado, o braço do Senhor, são perguntas retóricas, irmãos, ou seja, braço do Senhor, é o que? é o poder de Deus, é os milagres que Cristo fez, que se tornou manifesto, nos sinais que Jesus realizou, a quem foi revelado, isto é, quem entendeu, é como se ele estivesse perguntando, quem entendeu, e aceitou o seu significado, essa profecia, estava se cumprindo, precisamente agora, pois quase todo mundo fracassou, e, eu acho que todo pastor, faz essa pergunta para Deus, Deus, quem está entendendo, Deus, quem está absorvendo, Deus, quem realmente está, entendendo com coração, quem são aqueles, que está, ouvindo a mensagem, do evangelho, e estão enxergando, Cristo, seu poder, o seu reinado, quantos, Deus, vocês entendem, porque que ele cita Isaías, para retratar, a condição desse povo, que estava rejeitando, Jesus Cristo, a situação, está se cumprindo aqui, em Cristo, verso, 39, contudo, mais uma conjunção, como João usa a conjunção, contudo, não podiam crer, porque, como, reafirmou, Isaías, ou seja, Isaías deve ter falado, em um outro lugar, a mesma coisa, o porquê, que eles não poderiam crer, então, na falta de uma prova escriturística, João utiliza duas, vamos por partes, a conjunção, contudo, utiliza aqui, duas palavras, né, talvez na sua Bíblia, esteja, por isso, ou por causa, correto, porque vem do grego, dia, touto, duas palavrinhas, que é por, isso, por, causa, e isto é, uma preposição, irmãos, seguida, de um pronome, demonstrativo, ou, acusativo, o que que isso significa, o evangelista, utiliza a preposição, dia, por, né, que significa, por, juntamente, com o pronome, acusativo, para demonstrar, a verdadeira razão, dessas pessoas, não crerem, ou seja, isto aconteceu, por causa, por isso, como reafirma, Isaías, o evangelista, se prepara, para mais uma vez, respaldar, a sua argumentação, você percebe, que o evangelista, ele tem a preocupação, não só de lançar, mas, não creram, porque não tinha fé, não, eles não creram, com base no que Isaías, disse, isso se cumpriu, e isso era a vontade, de Deus, é isso, que ele está fazendo, no texto, porque, reafirmou Isaías, então, ele se prepara, para mais uma vez, respaldar, a sua argumentação, e a citação, que ele está prestes, a utilizar, está em Isaías 6, verso 9, verso 10, presta atenção, Isaías 6, é aquela visão gloriosa, correto, onde ele se vê indigno, aí vem a brasa, purifica, sua língua, sua boca, ele diz, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, e jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos, e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam, e sejam curados, isso aqui responde, como que é, que você pode ter olhos, e não ver, como que você pode ter ouvidos, e não ouvir, sabe qual que é, o caminho, para que você se torne insensível, insensível espiritualmente, ouvir cada vez mais, quanto mais você ouve, e menos você presta atenção, mais surdo, e mais cego, você se torna, então não é pela falta de ouvir, porque Deus, se você ler o relato de Isaías 6, ele fala, quem irá pregar, e Isaías falez-me aqui, correto, e ele é enviado, enviado a quê? A pregar sobre quem? Sobre Cristo, e ele esguelava, vocês já leram Isaías irmãos? É um livro longo, 66 capítulos, livro longo, mas coitado daquele homem, falava, 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 e Jeremias então? falava, falava, pregava, 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 e o povo? Ouvia, ouvia, Ezequiel fala que, tem um relato de que, quando ele falava, e o povo vinha, se reunia para ouvir ele, era para ouvir como se uma música estivesse tocando, mas, quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais as demonstrações de poder de Deus, estão perto de você, mais você pode se tornar cego, e mais você pode se tornar surdo, como que eu meço isso pastor? O quanto que a sua vida está sendo transformada pelo Evangelho? O quanto que a sua confiança está crescendo em Deus? O quanto que a sua dependência nele está crescendo? Qual que é o caminho que você está trilhando? O caminho da negligência? Da preguiça? Da procrastinação? Onde você quer chegar? Esse caminho é muito... A gente já sabe onde esse caminho vai chegar. A gente já sabe o final desse caminho. E, mais uma vez, Deus está te concedendo graça para ouvir do Evangelho. Das duas umas. Ou você está sendo endurecido, ou você está sendo quebrantado por ele. Só tem essas duas saídas. Não tem outra. Não existe... Não é o Evangelho, irmãos. Não existe situação neutra. Ah, eu fui na igreja hoje. Ah, você entendeu? Ah, mais ou menos. Foi legal? Ah. Domingo que vem eu volto. Não existe situação neutra no Evangelho. Ou o Evangelho te rasga, ou o Evangelho te muda, ou ele te endurece. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade. Ou ele salva, ou ele condena. Jesus fala, eu vim trazer espada. Por isso. O reino de Deus apresentado aos homens através do Evangelho é espada. Não é carinho. Era impossível essas pessoas escaparem desta punição. Porque Deus uma vez decretou dar-lhes uma mente réproba. pois é neste aspecto que esta última predição difere da anterior. A saber que na passagem anterior o profeta testifica que ninguém crê a não ser aqueles a quem Deus por sua graça soberana os revela. Mas aqui fica nítido pelo relato de João que isso é uma doutrina apostólica. Qual que é a doutrina dos apóstolos? Aí as pessoas ficam perguntando ainda, né? Porque a igreja de Atos perseverava na doutrina dos apóstolos. Você tem dúvida que João foi um apóstolo? E você tem dúvida do que ele está escrevendo aqui? Doutrina da eleição é uma doutrina apostólica. Ah, mas não está no credo apostólico, mas está no Evangelho. Está escrito. E João está reafirmando isso. Verso 40 Chega a citação de Isaías que eu já li para os irmãos em Isaías 6 Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração nem se convertam e eu os cure. Revelada a vontade de Deus. Cegou-lhes os olhos. O que significa isso? Perceba que é uma adaptação essa passagem às circunstâncias presentes. O evangelista muda os imperativos. Vocês perceberam isso? De Isaías para o indicativo passado. Cegou endureceu Lá Isaías estava para que se endureça. Ele mudou os imperativos. Para quê? Para retratar a circunstância presente. Porque a profecia alcançar então o seu cumprimento na era messiânica. endureceu. Cegou. Significa o quê? Que se cumpriu em Cristo o que tinha que acontecer. Então é uma adaptação. Ele muda aqui a conjugação, irmãos. cegueira. Na sentença cegou os olhos deles ele omite qualquer referência aos ouvidos e à audição. Ele fala só dos olhos. Talvez porque nessa sentença ele não esteja refletindo sobre a pregação de Jesus. Mas sobre os sinais que ele realizou. A cegueira dos olhos tem propósito de que o povo não veja os poderosos feitos de Cristo. apontando para ele como filho de Deus. E não só cegou os olhos mas endureceu os corações. A passagem tomada diz aí a 6 onde o Senhor adverte o profeta dizendo que o labor que ele gasta na instrução na comunicação não levará nenhum outro resultado se não fazer o povo piorar. da mesma forma irmãos da mesma forma como nos dias de Isaías também agora o Senhor Jesus Cristo tinha endurecido o coração das pessoas com este propósito em mente a saber para que não percebessem o significado da pregação nem mesmo do reino de Deus. É um cumprimento em Cristo do que Isaías falou. E isso permanece até hoje porque o mesmo Cristo está sendo apresentado. O mesmo Cristo. Diz aqui o evangelista na citação para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração. Com essas palavras ele tem em vista que sua intenção é fazer de sua palavra uma punição para os répros. Está vendo a palavra como punição? a fim de fazê-los totalmente cegos e para a sua cegueira para que a sua cegueira os mergulhe em trevas ainda mais profundas. Este é um terrível juízo de Deus quando esmaga os homens pela luz da doutrina. E isso, amados, de certa forma é uma ironia tremenda. Porque a pessoa como ela vem à igreja as pessoas se aproximavam a Cristo de certa forma elas estavam ali querendo coisas boas. Ninguém vem à igreja para ir para o inferno, irmão. Vem? Mas acontece com muitos. Acontece com muitos. E isso, amados, é algo que deve nos colocar para pensar. Uma das coisas que como pastor inclusive, irmãos, eu penso e oro a Deus e falo a Deus a minha vida. A minha vida é uma vida que tem que estar constantemente em transformação. E quando eu vejo apatia no meu coração, quando eu vejo incredulidade no meu coração, eu temo, amados, mas temo muito. Porque eu penso, esse não é um caminho. E eu rogo a Deus e confio no meu Redentor de que Ele vai me tirar dessa condição. mas as pessoas retratadas aqui são aquelas pessoas indiferentes, irmãos. São pessoas que não estão nem aí, irmãos. Igreja? Não precisa, não. Não vou, não. Oração? Oração. Ler a palavra? Isso é característico, mas gosta de ouvir. Recebe. Deus constantemente, assim como o povo no deserto, Deus mandando maná, Deus mandando provisão e nada. Para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração nem se convertam. Arrependimento. E é oscure. Ou seja, vem de encontro com o que aprendemos na IBD. Arrependimento Deus concede. Neste caso aqui, Deus não quer conceder arrependimento. Deus não quer dar entendimento através do chamado eficaz. Só comprova tudo o que os irmãos vêm aprendendo nas IBDs, irmãos. Só comprova. Deus não quer chamar eficazmente essas pessoas. Pelo contrário, quer que elas ouçam, ouçam, ouçam para que ele endureça e as condene. Nossa, mas Deus pode fazer isso? Ué, mas quem vai fazer? Você? Quem é que tem esse direito? Ele. Justamente ele. um texto forte, porém imexível. Imexível. Você deveria sublinhar esse texto. O meu está aqui, eu coloco canetas diferentes, né, quando eu tenho cinco pontos calvinismo. Eu gosto de colocar aqui, né, cada parte. A minha está aqui como expiação limitada. Está aqui, ó. salvação não é para todos, não. Não é. É para aqueles que Deus escolheu. Ponto final. Um texto forte, imexível. Tentar eliminar a ideia do propósito em tudo, isso é totalmente injustificado. Qualquer tentativa de mudar o claro sentido deste texto, a fim de colocá-lo em harmonia com a teologia particular de alguém, é totalmente demoníaco e irrepreensível. devemos deixar a passagem exatamente do jeito que está, sem mudá-la de modo alguma. Do jeitinho que ela está aqui, é o jeitinho que ela vai permanecer. Está aqui. Dá para tirar? Dá para tirar? Não dá para tirar. Acabou. O Felipe tem uns amigos lá no seminário que eles ficam bravos com o texto, né? A pessoa, não, peraí, é o texto, está aqui, ó. Não precisa brigar. Não estou falando de calvino, não. Está aqui o texto, está aqui, ó. Fala com o texto, briga com ele aí, ó. Não dá para se apagar. Não dá. Verso 41. João continua com as suas explicações. Isso disse Isaías porque viu a glória dele. Quem que é esse sujeito, hein? Agora, dele quem? Cristo. E falou a seu respeito. Então, tudo que você lê lá em Isaías 6, tudo que você vê em Isaías 53, são as duas situações, é sobre quem? Cristo. Cristo. Primeira palavra é isso. Vem do grego tauta. Disse Isaías porque viu a glória dele. Os pronomes demonstrativos é colocado aqui, irmãos. E são usados para apontar a relação de distância e lugar no tempo entre o nome ao qual se referem e as pessoas do discurso. O que que João está fazendo ao utilizar essa palavra isso, né? Esse pronome aqui demonstrativo do grego tauta. É linkar tudo isso em Cristo no seu cumprimento no tempo e lugar. Isso. É como se, ó, isso. Aqui, ó, isso. é o que está acontecendo. Disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Quando João cita Isaías 6.10, ele se refere à visão de Isaías de Deus. O apóstolo aplicou a visão do profeta a Jesus Cristo. Ele está fazendo uma aplicação. E essa técnica aqui é muito semelhante com o autor de Hebreus. O autor de Hebreus faz isso constantemente. ele faz aplicações do Antigo Testamento através de situações que estão acontecendo na igreja. Ou seja, a base argumentativa está centralizada na pessoa e obra de Jesus Cristo e não em seus ideais e achismos. João argumenta a partir da autoridade das escrituras. Isso nos dá uma chave interpretativa do livro de Isaías. Testamento quando nós dizemos, como o nosso pactualismo Batista diz que nós devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do que? Do novo. Por causa disso. Isso aqui é a prova. Isso mostra que a descrença profetizada sobre Israel que no caso que Isaías escreveram sobre Israel era especificamente a incredulidade em Cristo. enxerga enxerga as tipologias enxerga o que remetia além disso revela que Jesus de acordo com seu papel como juiz é o único fator judicial de endurecimento e reprovação. Finalmente João inspirado pelo Espírito Santo atribui essas aspas. Isso deixa claro que ele era o autor do livro inteiro e trazendo a correta interpretação sobre suas visões no caso de Isaías e ele afirma que também através desse versículo é uma afirmação que o autor daquele livro chamado Isaías era realmente o profeta e falou a seu respeito diz o verso 41 Isaías na visão gloriosa registrada no mesmo capítulo de onde a citação é extraída viu a glória viu a majestade transcendente do Senhor Jesus e está consciente do fato de que estava falando dele e não criticou ou protestou mas registrou fielmente o que vira e ouvira sim Isaías não apenas tinha visto o servo sofredor de Jeová mas também ele viu a sua glória a mesma glória que Isaías viu é a glória a majestade que o povo rejeitou e Deus fala Isaías pregue sobre essa majestade pregue sobre essa glória para que eles não creiam para que eles tenham seu coração endurecido verso 42 amados apesar disso muitos dentre as próprias autoridades acreditavam nele mas devido aos fariseus não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga aqui mais uma vez ele parece estabelecer um pequeno contraste porque até então ele está falando de réprobos correto de pessoas que foram endurecidas de pessoas que não creram de pessoas que rejeitaram agora parece que no verso 42 tem uma pequena exceção apesar disso é a primeira palavra ali que ele coloca apesar disso o autor aplica essa conjunção para indicar que mesmo dentre os decretos de Deus existem aqueles que passam a crer e é isso que nos traz consolo porque da mesma forma que uns não irão crer existe uns que infalivelmente passarão a crer e nunca e jamais serão abandonados só que o nosso senso humano de justiça ele é muito sensível as pessoas que duras essas palavras porque tudo é cor de rosa ainda mais nessa sociedade hoje tudo é sensível aí quando fala que Deus não quer uns ai coitado que não que coitado mas esquece que ele quer outros porque que isso aqui a vontade positiva de Deus ela não é igual ou superior ao peso que elas colocam nas que são rejeitadas e se você pensar a partir da premissa de que todos nós iríamos para o inferno e ele tirou alguns por sua livre e espontânea vontade ele é um Deus muito generoso porque ele não tinha obrigação de me salvar nem de te salvar e nós reclamamos por quê? e ele sendo o criador ainda isso é uma majestade absoluta por que reclamamos? porque nós queremos ser deuses porque nós queremos controlar o destino das coisas e você é só uma criatura se satanás tem que pedir Deus posso ir lá? posso avançar? satanás é como um cachorro na coleira e ele está aprisionado já irmãos o livro de Jó mostra isso ele tem a sua limitação ainda mais hoje na era milenar de Cristo onde ele já instaurou o seu reino irmãos e eu não tenho problema em dizer isso creio piamente nisso as portas do inferno não prevalecem por que que não prevalece? porque existe uma restrição existe um bloqueio ele vai até onde Deus fala ali você pode ir aqui você não vai ou seja se satanás atinge a vida de alguém ou tenta alguém é porque Deus permitiu Deus abriu esse espaço vai lá na IBD foi falado aqui a Elisiane falou sobre o recenseamento de Davi se você ler crônicas quem que foi lá incitar Davi? já leram? já leram? quem lembra? quem que foi lá Elisiane? satanás satanás é quem foi lá tá em reis né? satanás quem mandou o satanás lá então? amados apesar disso muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele isso nos traz esperança isso nos traz um compromisso com o evangelho porque nós não conhecemos os decretos de Deus e a nossa função é continuar pregando e algo que me deixa maravilhado com o texto Cristo através dos relatos dos evangelhos me leva a entender através de declarações como vocês amam a mentira porque vocês são filhos do diabo isso me leva a entender que Cristo conhecia quem tinha fé e quem não tinha e a partir disso eu penso João está falando que esses homens não criam porque foi decretado isso pra se cumprir as palavras de Isaías mas percebam um sutil e maravilhoso detalhe Cristo sabendo disso qual foi a atitude dele? eu digo a vocês então disse-lhes Jesus ainda por um pouco de tempo a luz está convosco andar enquanto estende luz para que as trevas não venham sobre vós Cristo não parava de fazer o chamamento Cristo não parava olha a luz está aqui eu sou filho de Deus Cristo não parava de pregar por que eu digo isso? porque eu e vocês tivéssemos conhecimentos dos decretos de Deus e de quem é eleito e de quem não é você ia selecionar o seu evangelho se nós já somos duros e não agimos com misericórdia imagina conhecendo os decretos de Deus como que nós agiríamos? mas o nosso exemplo é Cristo mas devido apesar disso muitos creram mas devido aos fariseus não declaravam sua fé aqui tem alguns pontos de advertência e que causa algumas dificuldades de interpretação em muitos teólogos entretanto irmãos por causa do medo dos fariseus que invejavam seu concorrente Jesus eram seus maiores inimigos e essas autoridades não ousavam confessar que criam dia após dia elas guardavam suas opiniões para si mesmo elas tinham reservas mentais como foi então que João soube disso? pode ser uma pergunta para nós porque Nicodemos e até mesmo José de Arimatea tenham lhe dito isso posteriormente porque João não fazia parte do sinédrio João era discípulo como é que ele soube disso? que as pessoas não declaravam sua fé mas criam posteriormente nós vamos chegar nesse ponto Nicodemos ele se torna um discípulo de Cristo José de Arimatea é um discípulo oculto alguns teólogos dizem que ele era o dono do jardim do Getsemane José de Arimatea era um homem com muito poder aquisitivo e posteriormente quem deu um túmulo para Jesus quem foi diante de Pilatos pedir o corpo de Jesus José de Arimatea e Nicodemos ajudou ele ou seja o próprio relato do evangelho me leva a entender que isso foi tudo público como é que eu vou lá na cruz Golgotá tiro o corpo de Jesus e ninguém sabe sendo que tinha soldados lá então foi algo então pegar pegar o corpo de Cristo foi sim uma declaração de fé porque alguém que não crie em Cristo para eles deixava lá e o costume era deixar os corpos lá à vista para serem comidos tá deixava-se lá os corpos eles foram lá e ofereceram um túmulo para Cristo mas uma pergunta deve estar na sua mente se realmente essa é uma fé genuína que João está falando nós podemos então separar a fé da confissão pode-se imaginar que ele fala incorretamente ao separar a fé da profissão pois é com o coração que cremos para a justiça e com a boca que fazemos confissão para a salvação Romanos 10 verso 10 talvez isso esteja permeando a sua mente João está equivocado não isso aí é uma falsa é uma falsa fé e é impossível você esteja concluindo que a fé que uma vez tenha sido acesa no coração não arroje suas chamas amados devemos entender que Nicodemos que vai esboçar essa fé José de Arimatea como exemplo eles tinham inicialmente uma fé fraca e uma fé fraca ela é tomada pelo medo ela é tomada pela covardia inicialmente tudo nos leva a entender que esses aqui que João está falando no verso 42 eram pessoas que creram mas creram de uma forma fraquinha mas creram mas creram verso 43 pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus ou seja uma atitude totalmente irrepreensível assim como em Corinto quando existe a briga sou de Paulo ou sou de Apolo era fé em quem em homens da mesma forma não podemos falar que aqueles de Corinto não eram salvos porque Paulo escreve a salvos mas da mesma forma podemos aplicar aqui irmãos nessa situação do verso 42 e 43 e é um desafio interpretativo encontramos divergentes opiniões aqui amados entre os comentaristas dessa passagem uns caracterizam como uma fé espúria e outros como uma fé fraca mas é aquilo que eu sempre falo para os irmãos uma fé fraca ela é muito semelhante a uma fé espúria por isso o desafio de interpretação porém não podemos descartar a fé de Nicodemus porque nós sabemos que Nicodemus sai desse meio desses judeus desses líderes e também de José Arimaté como foi falado como amam ser bem conceituados pelos líderes essas pessoas eles amam mais a glória dos homens por exemplo lisonjas dos membros do sinédrio do que a glória de Deus eles relutam em depositar o coração no coração o ensinamento de Jesus e existe uma advertência em tal atitude a qual devemos nos privar de querer agradar a homens e glorificar a Deus com os ensinos de Cristo seja qual for as consequências seja qual for e eles tinham medo disso amados muito pelo que se fala no capítulo 9 volta um pouquinho verso 22 quando eles esses judeus partem para uma inquirição dos pais do ex-cego e eles acabam fugindo estão lembrados a pergunta é ele já tem idade verso 22 do capítulo 9 vai falar essas palavras disseram seus pais porque eles temiam os judeus pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ele ser o Cristo fosse expulso da sinagoga e ser expulso da sinagoga implica em que? perder seus negócios perder suas posses perder seus amigos ser segregado da sociedade completamente porém é uma atitude totalmente repreensível nós não devemos nos preocupar com as consequências de seguir a Cristo porque nós devemos glória ao nosso Criador e não aos homens que são iguais a nós tanto que quantos relatos de anjos que aparecem aos homens João mesmo é um deles em Apocalipse e se ajoelha para adorar e o anjo fala o que? você é servo como eu fique de pé a Deus somente a glória que Deus abençoe os irmãos que esses textos permeiem a sua vida que essa doutrina exposta aqui no Evangelho de João fixe na sua mente pois essa é a doutrina dos apóstolos amém? Deus abençoe os irmãos vamos orar mais uma vez agradecendo semana que vem se Deus permitir encerramos o capítulo 12 tá? a última sessão com nosso irmão Felipe tá bom? semana que vem vamos orar agradecer a Deus pela sua palavra e que Deus nos dê mais uma semana que se iniciou hoje com o dia do Senhor de busca de intensidade espiritual e que ele esteja com toda a igreja amém? vamos orar amém? 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 Obrigado.